No vídeo de hoje, irei apresentar a última etapa do nosso guarda-roupas, as portas. Foram quatro etapas até aqui. Primeiro, o projeto e a escolha dos materiais. Segundo, recebendo os materiais e montando os módulos e a base. E terceiro, montando gaveteiros, prateleiras e cabideiros. E no vídeo de hoje, instalando portas e puxadores. E já aviso vocês, essa é a etapa que eu achei mais difícil até agora. Mas chega de conversa e bora para o conteúdo. No último vídeo, nosso guarda-roupas ficou lindão com os gaveteiros e as prateleiras, mas faltava alguma coisa. Os acabamentos nos módulos. Como nós fizemos os módulos independentes, criei acabamentos com várias ripas de MDF para uniformizar visualmente esses acabamentos. A instalação foi simples, apenas com cola de contato adesiva. E para quem não lembra, essa cola precisa passar por duas superfícies, pois é o contato entre elas que dá a liga. Basta passar com um pincel ou melhor ainda uma espátula, se você tiver, esperar secar por alguns minutos e depois colar. Aqui, usei algumas fitas para fixar melhor as ripas no local enquanto a cola secava. E para quem não lembra, essa cola precisa passar por um pincel ou melhor ainda uma espátula. Eu fiz aqui alguns testes já, porque eu vou começar a colocar as dobradiças. Então, para quem não conhece uma dobradiça, olha, essa aqui é uma dobradiça. E para quem não sabe, você tem que fazer um corte arredondado para caber essa parte aqui na porta, olha. Então, ele é redondinho e aí eu preciso encaixar para depois parafusar essa parte na porta e essa parte aqui no módulo do guarda-roupa. Então, o que eu estou fazendo agora é colocar, fazer esses furos. Eu não tenho muita experiência, eu só fiz uma vez no nosso armário do guarda-roupa. Então, eu fiz um teste aqui para ver se dá certo. E também, dessa vez, eu fiz um gabarito. Então, eu fiz um gabarito com a distância necessária que tem que ficar na porta. Eu coloco isso daqui com uma... Eu fixo as madeiras com sargento e venho com a serra-copo. Faço esse furo com a serra-copo e esse daqui depois eu faço com a ferramenta de furação de dobradiça, que é essa ferramenta aqui. Ela está meio sujinha porque eu ainda estou utilizando. Eu tenho 12 portas para fazer, 6 portas como essa, que são grandes, olha, ela tem 2 metros por 53 e 6 portas menores, que ela tem 1 metro e 30, mais ou menos. Nesse daqui são 3 dobradiças e nas menores são 2. Então, bora lá comigo? Então, vamos começar pelo gabarito. Peguei um pedaço de MDF que estava sobrando aqui. E eu vou utilizar uma serra-copo do mesmo tamanho da broca da dobradiça, que é de 35 milímetros. Quando a gente finaliza o furo, o pedaço de MDF sai dentro da serra-copo. Eu deixei o buraco com uma distância de 5 milímetros da borda. Depois, iniciei a marcação do centro das dobradiças. Na altura da porta, deixei as dobradiças com 10 centímetros de distância das bordas e das laterais deixei com 23 milímetros. Estes 23 milímetros são os 5 milímetros que havia deixado no molde e você encontra na especificação das dobradiças, mais metade dos 35 milímetros, que é o tamanho da dobradiça. E por último, uma dobradiça a mais no meio das portas maiores. Eu marquei as distâncias para a furação e depois posicionei o gabarito em cima. Para começar a furar, eu sempre utilizo um sargento para que as madeiras não corram o risco de sair da sua posição original. Eu faço a furação num tamanho suficiente para caber a dobradiça, tomando cuidado para não passar a largura total do MDF. Finalizado aqui o primeiro furo, ele ficou certinho na medida que tinha que ficar, agora não tem mais volta, o furo está feito. Vou finalizar aqui os outros dois furos desta porta, lembrando que essa é uma porta, nós temos 12 portas para fazer. E com três furos nas portas grandes, dois furos nas portas pequenas. E eu não vou mentir para você, gente, cansa, cansa muito, às vezes tem que colocar força, então valorizem o seu marceneiro, porque o negócio não é fácil de fazer. Então se vocês acham que eu vou fazer tudo isso hoje, estão muito enganados, porque eu vou passar o final de semana inteira fazendo isso. Agora, para a instalação das dobradiças é super simples, basta alinhar a base da dobradiça na marcação que fizemos antes e parafusar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu prefiro já encaixar a segunda parte da dobradiça nela e instalar tudo ao mesmo tempo no guarda-roupas. Mas na primeira tentativa, instalei esta parte separadamente direto nos módulos e depois encaixei as portas. Apesar de ficar mais leve e fácil de manusear, foi difícil acertar as posições em alinhamentos corretos. Então, já na segunda porta, fiz um apoio com os pedaços de madeira no chão e instalei tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. 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 Isso daqui é através destes parafusos. Então, estes parafusos aqui da dobradiça, você vai trazer a porta mais para cima ou mais para baixo. Então, você consegue afrouxar eles aqui e mexer neles aqui dentro. Obviamente, você vai precisar fazer isso em todas as dobradiças da porta. Esse parafusinho aqui, ele traz essa dobradiça na horizontal. Então, ou você traz ela mais para dentro do móvel ou mais para fora. E este parafusinho aqui, ele vai fazer isso aqui ó. Ou ele vai trazer mais para cá ou mais para cá. Então, é com esse aqui que você vai regular a distância entre as portas. Só que tem que estar tudo certinho para que ela funcione bem. Se uma delas não estiver na posição correta, o armário vai ficar desalinhado, a porta vai ficar desalinhada. E agora, vocês sabem que eu decidi criar o meu próprio puxador com MDF? Para as portas de baixo, uni duas roupas de 1,20m formando um L e para os maleiros, duas de 7cm. Para a união, utilizei cola adesivo e parafusos para reforço. Eu vou ensinar um truque para vocês não errarem a furação dos puxadores nas portas. Cole uma fita crepe na parte do puxador onde irá furar e faça os furos com a furadeira. Depois, tirei essa fita crepe e colei na mesma posição em que eles ficariam na porta e segui os furos da fita. Depois, tirei as fitas para aprofundar os furos e é só parafusar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Enquanto eu instalava os puxadores, Olavo foi regulando as portas. E esse foi o resultado. E esse foi o resultado. E esse foi o resultado. Eu queria agradecer a todo mundo que curtiu e assistiu, acompanhou com a gente todos os vídeos da saga do guarda-roupa até agora. Se você assistiu apenas esse vídeo e gostou, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que tem a história de todo esse guarda-roupa. E eu tô muito contente com o resultado. Pra quem não sabe, esse é o meu segundo projetinho de marcenaria. Mas o primeiro foi só o armário do banheiro, foi um projeto muito mais simples. Então esse foi o maior projeto que eu coloquei a mão na massa quase que inteiramente sozinha. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve pra receber mais conteúdos do nosso canal. E também no próximo vídeo eu vou fazer um tour do nosso guarda-roupa, mostrando todo ele por dentro, cada parte dele vazio. E também vou fazer um tour fazendo a organização dele, né? Porque é importante a gente fazer uma organização certinha, não deixar tudo bagunçado. E eu tenho uma coisa muito legal pra apresentar pra vocês nesse vídeo. Também no próximo vídeo eu vou fazer um compilado dos custos, dos valores de cada etapa, de cada material desse guarda-roupa. Muito obrigada por nos acompanhar, um beijo e até a próxima!